O atendimento do Hospital Municipal, o antigo Hospital da Mulher de Arassatuba, mudou a partir de hoje. O Hospital Municipal de Arassatuba, ou o antigo Hospital da Mulher, deixa de atender os pacientes para disponibilizar as vacinas contra a Covid-19 e serviços ligados a dengue, por exemplo, pessoas que procuravam um soro quando apresentavam sintomas respiratórios. Essa mudança aconteceu por conta do fim do contrato com a Organização Social Mahatma Gandhi, que já estava funcionando, obedecendo os últimos momentos de um contrato emergencial. Com o fim desse contrato, extinguiu-se a oferta do serviço de vacinação contra a Covid-19. O único serviço que está disponível a partir de hoje serão as testagens, tanto de Covid-19 quanto para dengue. Ou seja, a população, a partir de hoje, terá de procurar uma unidade básica de saúde mais próxima ou aquelas que funcionam em horário estendido, como o OBS Panorama, Pedro Perri ou o Muarama 1, cujo horário de funcionamento estendido é até às 10 da noite. Já aqui na Unidade Municipal Hospitalar de Arassatuba, no momento de realizar a testagem de Covid-19 ou de dengue, também tem um horário fixo a partir dessa mudança que impactou no horário de funcionamento. Agora só será disponibilizada a população a partir da 1 da tarde até às 7 da noite.